Olá, seja bem-vindo à Cozinha que Educa do Colégio São Luís. Eu sou a Gabriela Kézia, cozinheira responsável pela cantina. Hoje vou contar para vocês um pouco de como é a minha rotina de trabalho e vou trazer as novidades do cardápio de outubro. Eu inicio o meu dia bem cedo, às 6 horas da manhã, e a primeira coisa que faço é organizar a montagem do kit lanche da manhã, processo que repito no período da tarde. Em seguida, passo para a montagem da vitrine e a produção dos itens vendidos na cantina. Ao longo do dia, acompanho as vendas e a reposição dos produtos. Também faço o pedido de hortifruti, recebo e faço a higienização adequada das frutas e acompanho a produção de bolos e os itens frescos como os tapiocas e sucos naturais e waffles. Além disso, monitoro os demais serviços, oriento a equipe e faço a requisição dos ingredientes e produtos que serão necessários para os próximos dias. Mensalmente, fazemos um estudo para escolher o produto do mês da cantina, procurando sempre trazer novidades. Para isso, passamos as ideias por diversos testes e análises, feitos por mim e pela equipe de qualidade e desenvolvimento de produtos. Agora vamos falar sobre o nosso cardápio de outubro? Este é um mês especial e cheio de comemorações. O cardápio para o Dia das Crianças está recheado de delícias que todos nós adoramos, como a famosa batata sorriso, o sanduíche de pão francês com grelha de carnes, a pink lemonade e o brigadeiro. Hum, deu até fome! No projeto Volta ao Mundo Através do Arroz, teremos o gohan, o famoso arroz japonês que já é bem conhecido e adorado aqui no Brasil. Seguindo o critério da sazonalidade, a fim de aproveitar o potencial de nutrientes dos alimentos e respeitar o ciclo da natureza, teremos no cardápio abobrinha, grião, aipim, chuchu, couve-flor, espinafre, palmito, abacate, banana prata, acerola, caju, laranja, maçã e muito mais. Como opções veganas, serviremos cuscuz de ervilha, escondidinho de lentilha com legumes, lasanha de berinjela, estrogonofe de grão de bico e entre outras delícias. Será um mês repleto de memória afetiva, sabor e alegria. Desejamos desde já um feliz dia das crianças e um feliz dia dos professores. Até mais!